E aí galera, Mirabo aqui e... Bom, esse vídeo é um pouco diferente, eu vou responder algumas perguntas frequentes, é tipo um FAQ De algumas perguntas que me deixam puto pra caralho E eu vou explicar porque eu decidi fazer isso Eu sempre recebo essas perguntas, enche muito o saco E eu tava de férias agora, pouco, tava de viagem Aí eu chego aqui e tem tipo 50 notificações no YouTube 40 era com essas perguntas babaca que eu odeio Então eu vou aqui responder a todas elas Todas Então vamos lá Aliás, essa daqui é a última música do meu álbum E eu não vou dar spoiler, ou seja, eu não vou subir aqui a partir da track 7 Porque é spoiler Então vamos lá Eu organizei, são 8 perguntas E eu organizei em ordem de que me irrita menos até o que me irrita mais Então a gente vai começar com as que me irritam menos Então vamos lá Oitava Oh, da hora seus vídeos, leque Passa seu Skype Não Gente, eu sempre respondo e eu vou responder novamente Meu Skype é somente para os alunos Somente para os alunos Então não Não vou passar meu Skype Ou, lógico, negociações Coisas de negócios, sabe Contatos profissionais Próxima Sete Como faz para entrar nesse torneio aí E essa pergunta é bem recente Você não entra mais no torneio Eu acho que faz sentido Não faz Muito bem, gente Próxima Quinta pergunta Faz um vídeo de como produzir Primeiro, se você quiser aprender a produzir que nem alguém Você primeiro tem que aprender a produzir E é o que eu ensino Eu ensino a produzir Eu ensino a essência Para talvez algum dia Você ter o seu próprio estilo E não quiser Viver na sombra de outras pessoas Então é, gente Eu não vou ensinar você a produzir que nem o Martin Garrix Skrillex ou foda-se Sinto muito Não é minha especialidade E falando em não ser minha especialidade A gente passa para a quarta Faz um vídeo de Deep House Não, não sei Deep House Sinceramente, gente Eu nunca ouvi um Deep House na vida Eu não tenho como ensinar algo que eu não sei Que eu não faço ideia Que eu nunca vi na minha vida Então não Eu nunca vou ensinar Deep House E essa eu odeio Faz um vídeo de trap Ensinando trap Gente Primeiro Não é minha especialidade trap Eu odeio trap Se você não sabe Eu odeio trap Se tem dois estilos de música que eu odeio É funk e trap Funk brasileiro, lógico Funk americano é foda pra caralho Não Não vou ensinar trap, gente Eu não sei Eu odeio Me dar só um cacuete Só de lembrar desse estilo do caralho E pensar que ele tá vindo pro mainstream Que bosta Mas é Eu não vou ensinar trap Não é minha especialidade Não é algo que eu gosto Agora pra segunda Essa pergunta geralmente vem Na minha página do Facebook Minha boa Que estilo é essa música aqui E manda um link Gente Se você que escuta a música Não sabe qual estilo que é Por que que eu tenho que saber Porque se é dubstep Beleza Tá na cara Sabe Dubstep é um estilo bem Bem Peculiar Dá pra você perceber O que é dubstep Que não é Mas Mano O pessoal me manda umas coisas Tão zoada Velho Os negócios Tudo surubado Tá ligado Uns estilos tudo grudado Mano Não sei Não me manda essas coisas Que eu geralmente não vejo Porque foda Se você não sabe Como é que eu vou saber Então É todo aquele negócio De especialidade Eu sou especialista em dubstep Não sou especialista em algo Que você é melhor do que eu Então Não sei gente Desculpa Não me mandem isso E agora Pra top 1 A pergunta Que eu mais odeio De todas Que é parecida Com essa daqui Miraboa Dá uma olhada Nessa minha música aqui E fala o que você acha Gente Essa é a pergunta Que eu mais odeio E a pergunta Que eu mais recebo Tanto por e-mail Tanto pelo youtube Tanto pelo facebook Sei lá Tanto pela vida Deus Todos os lugares Eu recebo essa bosta Até pela steam Eu já recebi Gente Se Eu vou responder Como sempre Respondo Se eu parasse Pra analisar Todas as músicas Que são me mandadas Esse canal Não existiria Eu não teria tempo Pra ter uma vida Porque é Muita coisa Vocês podem achar Que eu tô exagerando Mas gente Eu tenho quase 12 milhões De inscritos 12 mil inscritos Desculpa 12 mil inscritos É muita negada Mano Vocês são muito Muitos caras E não dá Pra eu olhar Músicas Tem músicas De 7 minutos 8 minutos Não dá Pra eu olhar Desculpa Mas eu tenho Coisas Pra fazer E não dá Pra eu olhar Sinceramente Eu só olho De alunos Porque faz Parte do Plano De aula Porque lógico Eu sou aluno Meus Eu tenho Que ver O crescimento Do cara Eu tenho Que ver Onde ele Tem que Melhorar E Quem me manda Não é aluno Então Velho Desculpa Mas não dá Pra eu analisar Porque Esse plano Que a gente tem De ser um pouco Mais direto Um pouco Mais pessoal Eu e você É somente Quando a gente É aluno Se você Só vê Meus vídeos Não tem Essa proximidade Tão grande Tem uma proximidade É lógico Eu faço Possível Pra ter essa Personalidade Que é direta Com vocês De sempre Tá respondendo Nos comentários Todos os possíveis Que eu consegui E eu sempre leio Todos os comentários Sempre Se eu não respondo É porque Ou é algo Levemente irrelevante Ou algo que pode passar Ou algo que não é pra mim Ou algo que outras pessoas Podem responder por você Então Gente Não me mandem músicas Porque eu não Vou olhar Tá ligado Desculpa Mas Eu tenho canal E se você quiser Que ele continue Eu não posso Parar Pra ouvir Todas as músicas Que vocês me mandam Sinto muito Mas é Esse vídeo Foi simplesmente Pra eu falar As coisas Que eu odeio E tem uma Outra coisa Que eu odeio Mas que levemente Virou uma zoeira No canal Que é o First First Sacanjo Pode comentar A partir Desses tempos Aí Eu passei A não ligar mais Porque até Virou uma zoeira Virou uma competição Então Não tem problema E é isso Galera Não clique no gostei Porque esse é um vídeo Que eu não gostei Mas que Eu prefiro Que Que ele tenha Resultados Então É Valeu E até o próximo Falou E até o próximo